Fala rapaziada da Matilha, Monte de Soares, Jorginho, Nelson e Tatiana, TNC Carvalho Bull, Max e Wallace, Guardiões de Elite, estão na área, se embora pra mais um vídeo, chega logo metralhando o like nessa bagaça, larga de ser pão duro de like, rapaziada, tem gente que é pão duro de like, faz até que a bagaça do dedo cai, velho, tem gente que bota... Não, vai dar dislike na casa do chapéu, velho, vai dar dislike na casa do chapéu, aqui não, pô, a gente perde o tempo prestigiando vocês, fazendo vídeo, mostrando tudo pra vocês virem aqui, dá dislike, velho, se eu pego quem dá dislike, não sei não, dá merda, velho. Então, rapaziada, chega logo dando like pra prestigiar, pra dar moral pro nosso canal, muito importante pra nós, e você que ainda não é inscrito, já se inscreva, TNC Carvalho Bull, Instagram e YouTube, inscreva no canal deles, inscreva no Guardiões de Elite, Instagram e YouTube, inscreva no Monte Soares, claro, embarque na locomotiva, junto com essa galera muito doida, pelas aventuras do canil mais louco do Brasil, só tem doido. E prestigia, rapaziada, prestigia, porque esse casalzinho tá vindo levar nossa máquina, entendeu? Ontem veio Alex e hoje eles tão vindo levar nossa máquina, nada mais, nada menos, do que repetição da cruza do Mufazão, Mufazão, camelotezão extremado, mais pica do Brasil, clone do Argos, e eles tão vindo levar e deixar a gente sem nada, rapaziada, sem nada. Mas tá com eles, tá em casa, então se inscreve lá, TNC, tá com o original, escreve lá no TNC Carvalho Bull, pra vocês poderem tá acompanhando, não sei qual que é o nome, já tem nome ele? Hércules. Hércules, aí rapaziada. Nome forte, hein? Nome forte, nome peso pesado. Hércules é... 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 da Grécia, né? É o que mesmo? Da Grécia? É guerreiro? É o que? Semideus. Semideus grego, é, semideus grego. Então, rapaziada, vão levar. Então, um foi lá pro Alex e o outro tá com ele. Só vieram dois machos nessa cruz de repetição da ninhada. Dois, com certeza, que serão a nível de Mufasa e de Argus, tá? Vieram só dois. Então, vocês acompanham o TNC Carvalho Bull, pra vocês poderem acompanhar esse. E no Spartan, você acompanha o que Alex levou. Esse deles é o maior, dos dois. Alex levou o outro pela cor, que o outro é a cor do Mufasa e do Argus. E esse... É, isso aí. E esse tem o colar branco, né? Vamos lá, então, ver os cachorrinhos. Vou aproveitar que eles estão junto lá com a ninhada do... Mas eram quantos, Joaquim? Dos mastifes do Zila. Foram seis, aí morreram dois, ficaram quatro. Sim. É... Dois casais certinho. Dois casais certinho. E eu vou segurar a fêmea, né? Porque eu não tenho filho da Barbie. Não, né? O ventre do Brasil. Não tenho filho, não tenho a sucessora dela. Então, vou segurar. Vou mostrar pra vocês. Tem filotinho do Mufasa e da C... Tem aqui também, é. Esse que eu tenho, né? Mas não vai caber. Pode entrar. Olha a cabeça aí, baixa aí. Chega aí, Márcio. Pode entrar aqui. Olha a galerinha. Que coisa mais rica. Ó, esses de fuço black, nariz black... São ela com o Zila. Com o Zila, tá? É o F1 com o Márcio em inglês. E os de fuço red são Argos e Barbie. As duas, ele tá a sua fêmea. Já entendi com o Hércules. Eu já entendi com o quê? É. Acabou de visejar. Ó, tem alguém mexendo com ele. Putuca de olho azul, igual o irmão Zão Mufasa. Ele é irmão, né? Do Mufasa. Do Mufasa. Ó, tá com a frente muito boa, tá vendo? Olha a frente dele. Tô vendo, tô vendo. Olha a frente dele. Pata grossa. Eu não sei como é que o Alex não errou ele, pô. Cara, Débora até saiu daqui me chateado com ele. A esposa, pode até entrar em contato. Débora escolheu ele. E esse pretinho aqui? Débora, eu quero... Hã? E esse pretinho aqui, tudo preto? Esse pretinho é ela com o Zila. Show. Lindo demais, né? Lindo, lindo. Sim, sim, sim. Quem vem aqui fica louco com ele. É macho. É, machinho. Também tá à venda, né? Não, esse daí já foi. Já foi? Não, não para, não para, né? Não, não para. Graças a Deus, a fábrica aqui é louca. Vai lá pro Paraná, aquelezinho ali. Tá demais. Vai ficar com fome. Esse crente do pretinho... Tá feliz, Ju? Com Hércules? Sabe quantos cachorros esse crente nosso já controlou a gente? Do pretinho ali? Com Hércules, se eu não me engano, são treze cachorros. Treze? É. Tá, não gosto. Mas ele tem canil? É, montou, né? O canil e tal. Assim? Eu falo que é filial. Eu falo que é filial do meu show. Filial, isso que é. Aí vai falar. O seu éco de viver lá, né? Eu acho que o Luizão até falou deles com vocês. Foi, foi, foi. É, Tatiana quer um black e tal. Foi isso, mas ele mandou pra mim, só que eu ouvi um tempo depois. Mas realmente, assim, o pessoal acha ele muito lindo. É, aquela que ele é um black, full black, né? Isso. Oi, oi. Eu ganhando aqui uns one beijos aqui. Olha essa ilha, né? Não, tem, tem. Eu ganhando aqui uns one beijos aqui da mamãe. Estão muito bonitos também, né? Esses ali, olha só. Bonitão. Lindo. Você vai ficar do tamanho dela? Vai ficar maior, né? Rapaz, eles vão ficar, assim, ao meu ver, na pegada do bordo. Olha que bonita, é. Caramba. Essa aqui que você vai ficar, João? Deixa eu ver. Tá sendo uns colhinhos não, mas acho que é essa daqui, ó. Essa aqui? Ah, tá quietinha ali, né? É. Linda, linda, linda também. Essas aí acho que vai pro Espírito Santo. Olha aí o nosso Hércules, ó. Mas é muito parecida as duas, né? É. Muito igual. Só que essa que tá adiantando aqui, acho que ela é menorzinha. Essa aqui, né? É menor. A menorzinha sempre vai ficar maior, né? E a frente dessa que tem a manchinha branca, essa que já não tem, né? Menorzinha sempre fica maior. Ó, foi o cão mesmo que eu vi, a Alex ficou com a menor que a Atena, que dá duas da Atena. Mas tu vai ficar com essa aqui? Não, por de lá. Não, por de lá. Essa daqui já tá vendida também. Você acha que essa facilidade, ó, cada ano o tempo todo, mijão, hein? Ração direto. Ração 24 horas de fomego. Tem que dar atenção. É. O bebê, né? Você vê que o bicho tudo bem tratado, né? O neném. Acho que eu vou segurar essa daqui, essa que tá passando aí perto. Esse aqui? É. Linda, né? É fêmea? Macho. Vou segurar a fêmea também, essa do lado dele, é fêmea aí, ó. Um garotão. Esse aqui? É um garotão. Ah, tem uma fêmea ali, né? Esse aqui é um macho. É porque esses cães aí, eles têm inserção e já tem gente chocolate. Inclusive é chocolate. Então eu vou cruzar, na próxima cruzinha já sai chocolate, entendeu? Eu julgando que ela é chocolate. Então assim, eu já vou colocar a estrutura da cruzinha dos monstres, né? Que é o chocolate. Essa é a cruzinha de mastife, mas na próxima já sai dos monstres. Ó, ó, ó. Tá vendo a barriga? É. Você tá comendo muito, hein? Que jovem engraçado. É, Hércules. Ah, molecão. Eu parei com o Júnior. Falei, como é que o Jorginho faz? Como é que você faz? Fede. Não vai ganhar. É automático, nem sei. O Manoel repetiu, nem sei. Tudo que eu faço é automático mesmo. Nem sei o que eu tô fazendo. A gente fala louca, velho. Não sei. Na hora é sabe. O cachorro olha na hora. Você fala. Arma todinha pra foto. É, você olha o cachorro. Ó, ó. Aí ele posiciona você. Seu. Nossa, todo mundo. Essa eu não sabia não, hein? Você veio pro cachorro saber o que é isso? Você não sabia disso. Olha, olha. Você não sabia disso. Aí, gente. Olha o eco. Olha o eco. Você faz isso. Olha a frente dele, velho. Olha. Olha. Não, cachorro. Ei, 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 ei. Eu acho que a gente não olha. Cola no TNC. Carvalho Bu, velho. Cola lá. Que é magra. Não, a primeira linha dessa, todos ficaram lindos. Todos. Cabeçudo. Isso daí, velho. Diferente não. Já dei vermívole. Já tomou vermívole um dia. A vacinazinha vai passar a data pra vocês direitinho. Tudo certinho. Olha a cabecinha daqui a dali. É. Focinho curtinho, velho. É, até o mundo deixar cachorro, todo mundo junto, olhar as férias, os comentários. É, tudo direitinho. É assim que eu faço também. Porque a pessoa vê que os animais estão bem saudáveis, estão bem tratados. A gente só coloca pro chão daqui a pouco, entendeu? Mais tarde. A gente deixa na grave pra não ter contato com as fésias. Não ter contato com as fésias. Porque senão, olha, o senhor vai nas fésias, pisa, aí vai na ração, mete a mão. Você começa de águia, começa a porra toda. Aí perturbação. Igual, se você levar ele, o ideal é que você deixe num lugarzinho separado. É, isso aí. Olha pra ele, cachorro. Pô, não acho que parece que você não olha, hein? É, rapaziada. Faz essa merda aí, Felipe. É bemém. É pior que a sorte. É bemém. É porque eu não ligo pra isso. Ô, nariz, igual do Diogo. Mas, às vezes, eu tiro no pé. Às vezes, cachorro é menor que o Fasa, entendeu? Duf. Vai com vocês. É. Hércules. Papai do céu é da Suácia. Se brilhar, né? Se estrela brilhar. Esse aí vai ficar, né? Ó, ó. Esse aí é muito fofinho. Esse aí, você vai levar? Nossa, esse aqui, ó. Esse aqui também tá bonito, ó. Quadrado esse daqui. Esse aqui é o Hércules. Tá bonito esse também, lhe dá? Esse, ó. Esse é o Hércules. Acho que o outro, acho que o outro lá... Acho que o outro comendo ração lá. Que eu achei que o Alex ia levar aquele... Pô, mas eu fiquei sem sapato lá. Mas, pergunta... Pergunta a Débora. Pergunta a Débora. Fala, Débora. Por que que você... Por que que você não levou o outro? Pergunta a Débora, esposa do Alex. Olha, a gente tem contato com ela. Eu comprei o outro irmãozinho do... Do que você pegou aí. Eu falo pro cara, escolhe o seu segundo aí. Eu vou escolher o meu, mas não me fala qual que você escolheu. Porque se ele me falar, depois eu vou falar, bom... Olha esse daqui. Lindo, 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 lindo. Aquele eu acho que é a maior cabeça, o que tá comendo a ração. Sim, sim, sim. Acho que aquele de lá fica só na cabeça, só comendo, cara. Ele só vive... Eu acho que ele é a maior cabeça. Olha lá. Olha a mão na cabeça dele. Esse é que você tá interessado, né? Hã? Tá comendo. Não, não. Esse daqui... Algum desses eu vou segurar, entendeu? Você vai muito tempo, você acabou? Não, não. Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Acompanha o Hércules, vai no TNC, Cavalho Gu. Voltei linhado agora. O pessoal está perguntando vocês se já nasceu o Filote da Atena. O pessoal está perguntando se já nasceu o Filote da Atena. Então, o pessoal que quer saber sobre o acusamento que o Taig fez com a PBT, é lá também, pessoal. TNC, Cavalho Gu, entra em contato com eles, chama no direct. Essa feira, vamos fazer a outra dela. Então, tá quase... Tá na portinha. Tá quase nascendo. E vai lá, tá com a reserva aberta já. Você entra em contato, a reserva é o seu, que vai vir só máquina. Tá? Então vamos ficando por aqui, rapaziada. Um abraço, um beijo no coração. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E eu fui. Valeu. Tchau.